O que haverá de novidade no funcionamento das polícias se o senhor for eleito governador, na militar e na civil? Olha, boa pergunta, Rafael. Vamos mudar. Com isso, eu não quero condenar aquilo que o governador Alckmin fez à frente do governo nesta área de segurança pública. Mas o nosso comportamento será diferente. E será diferente também daquilo que propôs o atual governador, Márcio Franz, que foi de separar as polícias, colocando uma, a polícia militar, mantendo na Secretaria de Segurança e levando a polícia civil para a Secretaria de Justiça. Jamais fazer isso. Integração da polícia é uma medida moderna e eficiente. Os países civilizados do mundo fazem assim. Não há o menor sentido em você separá-las. Não é preciso fundi-las, respeitar as autonomias, mas mantê-las integradas. E, ao mesmo tempo, investir muito em tecnologia e inovação. Para quê? A identificação, o trabalho de inteligência da polícia evita o crime. Você não atua apenas no combate ao crime, você evita a criminalidade. E finalizo, para não alongar demasiadamente a resposta, para ficar bem clara qual é a minha posição. Bandido bom é bandido preso.